Olá, estou retomando aqui a coluna de vídeo no UOL. Bom falar com vocês e triste também, né? Momento mais difícil que o Brasil atravessa agora na pandemia e uma situação que tende a piorar, né? As internações crescendo, o número de casos aumentando, o número de mortes subindo, isso gira, né? Cria uma bola de neve que tende a piorar e risco de faltar medicamentos importantes para ajudar no combate à pandemia. O que a gente vê? Uma opção completa das nossas autoridades, especialmente daquelas autoridades que poderiam fazer alguma coisa. Não vou nem falar do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que trocou o cargo pela proteção à família do presidente, para ajudar o presidente a fugir da polícia. O Aras é a autoridade do Ministério Público que pode investigar crimes do presidente da República. Mas vamos deixar ele de lado, porque ele é um omisso que já está escondido numa gaveta lá na Procuradoria-Geral da República. E vamos falar de políticos que poderiam estar tomando uma atitude concreta para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a mudar a forma como ele age em relação à pandemia. A gente sabe que o Bolsonaro é o que é, é uma política de destruição do país, uma política irresponsável de imunidade de rebanho. Ele sabota a pandemia, mas há como cobrá-lo a mudar a atitude em relação a esse combate. E o que a gente vê? A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fingindo que não tem nada a ver com o problema. São a favor da água encanada. O Arthur Lira fala que o Brasil está passando um vexame internacional. Não há outras medidas, hoje, Rodrigo, que não sejam facilitar com as informações o aumento de leitos e o aumento de vacinas. Os brasileiros precisam ter esse conforto e nós precisamos evitar essa agonia e esse vexame internacional. Ora, ainda bem que ele enxergou isso agora, porque o mundo inteiro já viu que a situação aqui é de um colapso sanitário com efeito global negativo, um ambiente propício à criação de novas variantes, até que podem, eventualmente, ser mais graves do que as que já existem do coronavírus. E o Rodrigo Pacheco parece que está tocando violino no Tic-Tac-Ric. Fica ali falando em união, se mostrando muito cordato, um discurso muito vazio, muito vazio. Ele pode instalar uma CPI para investigar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República e pelo ministro Eduardo Pazuello, que está de saída do Ministério da Saúde. Foi uma loucura essa semana. Dois ministros da saúde que são péssimos. Entrou o tal do Marcelo Queiroga, que fala mal como o Pazuello, parece deslumbrado com o cargo. Então, o Brasil está nessa. Um ministro novo que está encantado, que virou ministro da saúde, nesse momento, não tem capacidade. Não sabe nem usar máscara. A gente já viu para onde que esse barco está indo. Agora, o Rodrigo Pacheco poderia instalar a CPI. Morreu um terceiro senador nessa semana, Major Olímpio. Reforça a nossa vontade, o nosso desejo de vencermos essa pandemia que levou o Major Olímpio, levou tantos brasileiros que igualmente choram a perda, os familiares que choram a perda dos seus entes queridos. Então, o nosso compromisso de luta constante e sempre contra a pandemia do coronavírus. O clima está muito claro lá no Senado sob a necessidade de investigar o que está acontecendo. Faltou oxigênio em Manaus, o ministro disse, quem sou eu para ter alguma coisa a ver com oxigênio? Imagine, se o ministro da saúde não vai ter nada a ver com suprimento de oxigênio para hospitais, quem é que tem responsabilidade a respeito disso? Arthur Lira, também fingindo que não tem nada a ver com a história, dando essas declarações anódinas, eles são responsáveis, porque eles podem fazer alguma coisa. Eles podem pressionar o Bolsonaro a mudar. E não estão fazendo isso, não. Pelo contrário, eles estão acobertando, se acompliciando com a proposta do Bolsonaro, que no fundo é uma proposta de paz dos cemitérios. Quando o Bolsonaro repete o absurdo de que estão morrendo por Covid nas UTIs, só morre de Covid, ora, as UTIs estão lotadas com gente de Covid, vai morrer do quê? Né? Parece que só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver, os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid, quantos são de outras enfermidades? Não estão conseguindo fazer outras cirurgias, outros tratamentos. Há um acúmulo de problemas, né, que está acontecendo no Brasil, aos olhos de todo mundo. Essas autoridades têm que parar de fingir, afetar a civilização no momento em que isso não cabe mais. Não se trata mais de união, se trata de pressão sobre o governo federal para tomar medidas. É o que tem que fazer. Não é pressionar, acelerar a compra das vacinas? Sim. Mas vai demorar, porque não comprou antes. Não sai de uma hora para a outra. O mundo inteiro está disputando isso. Então, tem que cuidar dos medicamentos que podem faltar, tem que tentar ver como é que abre mais vaga de UTI, tem que mudar a atitude. O Bolsonaro é o que é, é o pior presidente da história do país. Muita gente é responsável por isso, finge agora que não, ataca muito bem. Ainda bem que viram, né, a bobagem que fizeram. É importante ter uma pressão em cima do Bolsonaro, sim. Mas é mais importante a pressão de quem tem poder. de fato. E esse poder está na mão do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, que tem que parar de fingir que não tem nada a ver com a crise, não. Eles têm muito a ver com a crise e estão ficando cada vez pior na foto. Estão se omitindo e reiterando a omissão. A história está vendo, a história vai julgar. Infelizmente, essa é a coluna da volta aí, é a coluna da semana. Um abraço e até a próxima.